E uma parceria entre a Receita Federal e instituições de ensino superior tem contribuído para garantir uma formação prática a alunos de ciências contábeis e também para melhorar o atendimento aos contribuintes. São núcleos de apoio fiscal, uma iniciativa criada em 2017 e que atualmente oferece cerca de 150 mil atendimentos por ano. E no ranking nacional, o NAF de Varginha tem destaque. O núcleo de apoio fiscal NAF é uma parceria da Receita Federal e as instituições de ensino, com o objetivo de prestar atendimento contábil fiscal. Essa parceria foi inédita no sul de Minas desde 2018 e oportuniza aos alunos a parte prática da teoria que eles veem dentro da sala de aula e o que é melhor, ajudar o contribuinte de baixa renda em questões básicas relacionadas à tributação, ciências contábeis. A gente faz todo o processo de abertura, de baixa, orientação, a declaração anual do microempreendedor individual que precisa ser entregue. Quem faz o atendimento da população são os próprios estudantes. Esses estudantes que serão os futuros contadores e atualmente eles estão atendendo toda a população e quando formarem já vão sair unindo ao conhecimento teórico com o conhecimento prático. Então eles, como estudantes, já estão prestando um serviço de excelência para toda a sociedade. Nós firmamos uma parceria de apoio, a UNES, para esse atendimento realmente à população e principalmente, muitas vezes, à população de baixa renda. E durante o segundo ano, esse ano consecutivo, o NAF lidera em atendimentos no Brasil, aqui o NAF do UNES. O que é muito importante para o curso de ciências contábeis como também para toda uma comunidade. Já que o NAF tem essa responsabilidade, ele funciona com os professores e coordenadores das ciências contábeis do UNES e está fazendo um excelente serviço, principalmente também nessa área social. Os atendimentos são direcionados para alunos que contam com o apoio da Receita. O principal público do NAF são microempreendedores individuais e pessoas físicas. É válido ressaltar que, devido à pandemia, os atendimentos continuam, mas de forma remota. No período da pandemia, nós desenvolvemos uma plataforma que acabou virando aí modelo nacional de atendimento remoto. Os contribuintes acessam o site do portal do UNES, portal.unes.edu.br.naf. Ali eles são direcionados para os alunos que os atendem em diversas localidades, de forma remota e sem necessidade de sair de casa. A gente conquistou recentemente, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar do Brasil em número de atendimentos. Conseguimos aí a marca de quase 42 mil atendimentos, o que dá um total de 30% de todo o atendimento feito pelos mais de 400 NAFs espalhados no Brasil. Agora, em 2021, será lançado o NAF Comex, que contará com o atendimento dos alunos do curso de comércio exterior. Aquela pessoa física ou pequena empresa, que tem ali, às vezes, um seu pequeno negócio, ela vai poder entrar aí também na área de comércio exterior, seja na importação ou na exportação. Então, o NAF Comex vai ajudar esse pequeno produtor, ou até mesmo uma pessoa física que não tem, às vezes, uma condição de ter um acompanhamento, uma consultoria de uma empresa. O NAF Comex vai ajudar para que ela possa importar ou exportar, seja nas operações também, de importação, exportação, dúvidas com relação à classificação fiscal do seu produto e outras informações adicionais. A intenção do NAF Comex é suprir a demanda do micro e pequeno empresário que tem interesse na exportação e importação, auxiliando em todos os processos de habilitação para o comércio exterior. A gente sabe que o comércio exterior é importante para a nossa cidade. A gente tem o Porto Seco aqui em Varginha. Temos também uma representatividade muito boa no Estado, como um todo. Então, o objetivo é realmente difundir o comércio exterior para esses pequenos produtores e que eles consigam ter o acesso ao mercado internacional. Salão!